Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tu me recusquei que eu te vim pra casar Porque tá me recusando, sabe onde vou estar Tá me suportando, não deixa eu desviar Eu sou independente, eu não me satisfazão Tô pelo meu ponto, não deixa eu desviar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho medo e tenho medo de me ajudar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho medo e tenho medo de me abraçar Porque tá me ligando, quero saber onde vou estar Tá me suportando, não deixa eu desviar Eu sou independente, eu vou te mostrar Porque tenho medo e tenho medo e tenho medo de me ajudar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho medo e tenho medo de me ajudar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho medo e tenho medo de me ajudar Porque tenho medo e tenho medo de me ajudar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Você não manda em mim, eu vou te mostrar